Então faz uma lista dos mano que acredita que tá contigo a qualquer hora e fecha a mesma fita Se tu encher os dedos de uma mão se não quer zica ou tu pode tá confundindo amizade com parasita Eu quero ver os verdadeiros, esperar que fosse sem medo, não importa se ele foi MC ou PD Mas de verdade eu te desejo o sucesso do mundo inteiro e também não importa se tua nave vive primeiro São poucos aqueles que querem ver um bem do outro, mas quando te ver no progresso vão te olhar de um jeito novo e papo eto Esse tipo de pessoa eu corro, troquei tudo por um beck e ainda volta o troco Mas vai ser fácil me falar que agora eu meto louco, mas não me viu levar marmita de arroz por ovo Corta a comédia que o filme é de ação dos muito loucos, é por mim vai fudido, vai cair no soco E não adianta chorar que a cena não é essa, nessa claquete os boys se fode, o treto faz a festa A caça virou caçador e tá cheia de pressa, disse vingados ou pessoa que anda pela floresta E não adianta chorar que a cena não é essa, nessa claquete os boys se fode, o treto faz a festa A caça virou caçador e tá cheia de pressa, disse vingados ou pessoa que anda pela floresta